De madrugada saio para a rua, a cidade está à minha frente E de repente, a cidade é minha e tua, a cidade é de toda a gente Entre um rio e um beijo, vamos nós de bar em bar Sinto tudo o que vejo, há um brilho no ar Quando cai a noite na cidade, é sempre um sonho E há magia, a noite na cidade, é sempre um sonho Até ser dia As cores da noite, dão um brilho acidade Fazem luz, até se fazer dia Entre a lua e o sol, vamos nós de rua em rua Amanhã do manhã, já será outro dia Quando cai a noite na cidade, é sempre um sonho E há magia, a noite na cidade, é sempre um sonho Quando cai a noite na cidade, é sempre um sonho E há magia, a noite na cidade, é sempre um sonho E há magia, a noite na cidade, é sempre um sonho Até ser dia Haine, a noite na cidade, é sempre um sonho A CIDADE NO BRASIL